As bonecas estão em Rising Sun. Nós vamos deixar essa cidade mais colorida. Uou, que gracinha. Um colírio para os meus olhos. Tô tão animada para conhecer a Amy. Vai ser um arraso. A Amy precisa da nossa ajuda porque emagreceu pra caramba. Acho que 60 quilos. 60 quilos. Isso é muito incrível. Ela vai dar uma festa da borboleta. Eu descobri que sempre fazem isso quando uma pessoa emagreceu bastante. É tipo uma revelação. Como se você estivesse saindo do seu casulo. E ela é a borboleta. Bom, a Amy tá trabalhando num food truck. E onde fica esse food truck? É, eu tô com fome. Ai, meu Deus, eu tô tão empolgada. Meu nome é Amy. Eu trabalho num food truck servindo variedades de batatas fritas. Todo mundo adora as pig fries. É um monte de batata frita com cobertura de carne de porco desfiada, queijo e molho barbecue por cima. Tá prontinho? Valeu. O pessoal fica louco com as batatas. Tem um evento importante chegando. É a minha festa da borboleta. Eu emagreci 60 quilos nos últimos 13 meses e meio. Eu me sinto orgulhosa demais por ter emagrecido, mas vários parentes e amigos ainda não me viram desde a minha transformação. Então, eu resolvi revelar o meu novo corpo. Eu tô muito nervosa. Eu era muito confiante e extrovertida. Na escola, eu era líder de torcida, mas quanto mais eu engordava, menos confiança eu tinha em mim mesma. Quando eu cheguei ao ponto de pesar 114 quilos, eu tomei a decisão de fazer redução de estômago. Desde que emagreci, eu não sei muito bem como me vestir. Eu não faço ideia do que vou usar na minha festa da borboleta. Ainda sinto vergonha de mim mesma e uso roupas que são muito grandes. Preciso que as fadas me ajudem a ser confiante, mostrar a pessoa que realmente sou e que tá escondida. Já já vamos conhecer a Amy. Ela acha que vai gravar um vídeo de seleção, mas adivinha? Ela já foi selecionada. Acho que as drags são as pessoas perfeitas pra me ajudar. Elas são muito confiantes, sabem exatamente quem são. Acho que preciso desse empurrãozinho pra aprender a ser mais confiante e saber que as outras pessoas também me amam. Um, dois, três... Oi, Amy! Oi, minha toça! Oi! Eu também acredito que vocês estão aqui. Seu sonho se tornou realidade. Eu sou a Tordi, essa é a Bibi. Eu sou o Jújo. E eu sou a Alexis. Oi, Amanda! É tão bom conhecer vocês. É um prazer em todo o nosso filme. Oi, mulher. Minha, sai daí, me dá um abraço pra gente. Adorei seu fone de track. As fadas são absolutamente incríveis. Muito prazer. Eu tô super empolgada. Essa comida frita tem o cheiro do meu último perfume. Oi, meu amor. Como vai? A gente tá com fome. O que você sugere? Ah, que tal as Big Fries? Eu acho que vocês vão adorar. Eu vou sair da dieta por essas fritas, hein? Eu toco. Ah, claro que sim. Big Fries era meu apelido na escola. Que tipo de queijo é esse, Amy? É queijo pra nacho. Queijo pra nacho. Olha essa batata. Minha nossa, olha essa batata. É um suíço. Parece incrível. Uau. Ai, meu Deus. Obrigado, Amy. Não tem de que. Vem cá, Amy. Vem ficar aqui com as bonecas. Eu já tô vendo que as fadas são muito divertidas e confiantes. Isso é incrível. Eu quero ser assim. Sabemos que tem um evento importante chegando. Tem uma festa da borboleta, não é mesmo? Isso, eu vou revelar minha transformação pra minha família e meus amigos. Que arraso. Uau, isso é incrível. Você quer sair daí andando e dizendo, aqui estou eu. Vocês vão ter que me engolir. Exatamente. Isso. Isso. Eu tô dando uma olhadinha na senhorita Amy. Eu quero dar um trato nela. No cabelo, no rosto. Ela está precisando muito das fadas. Eu acho que se tem alguém que pode me ajudar a expor a minha personalidade e a minha beleza interna, com certeza são vocês. Mulher, vamos direto ao assunto. Ela precisa de uma transformação e não há nada de errado nisso. Embora eu tenha emagrecido 60 quilos, quando eu olho no espelho, eu não me sinto confiante. Sei. É difícil. Eu tenho transtorno desmórfico corporal. Ainda vejo aquela mulher gorda e imperfeições em todo o meu corpo. Preciso que as fadas me ajudem a sentir orgulho da minha aparência. O meu peso flutuou a minha vida inteira. E mesmo na minha época mais magra, eu ainda me sentia muito gorda. Mas é aí que a gente coloca essa armadura, as roupas de mulher, a maquiagem, as perucas. E isso faz a gente se sentir prontas para enfrentar o mundo e sermos vistas. Isso. E nós queremos fazer você se sentir fabulosa nessa festa de revelação. E vai parar de servir fritas para servir esse corpão. A gente vai dar uma sacudida nela, para ela acordar, animar a vida dela. Acorda, amiga. Vamos começar. Ai, senhorita Amy, eu estou congelando aqui. Podemos ir para sua casa? Claro, tem uma pessoa para cuidar do food truck. Quer saber? E se eu cuidar do food truck? Saia da minha frente, eu vou mostrar como é que se faz. Vai, Todd, você consegue. Alguém aceita uma porção de big fries? Big fries. Vamos, vai. Amy, nesse processo de se tornar uma nova mulher, onde você acha que está agora? Eu tenho muita coisa para lidar emocionalmente. Meu ex costumava dizer que eu não passava de uma gorda preguiçosa, que eu era isso e aquilo. Eu ainda não me esqueci disso. Isso me deixa muito triste. Eu ainda não me olho no espelho com frequência. É muito triste ouvir isso. É por isso que eu não tenho autoconfiança. Aquilo me incomodou demais e ainda incomoda a Amy. Eu vou ter que dar um jeito de tirar dela essas coisas negativas que alguém disse a ela e fazê-la se sentir melhor sobre si mesma, por si mesma. Eu vou ter que dar um jeito de tirar dela.